Oi galera, hoje a gente vai decorar um bolo da Mini com espátula de textura e um bico para finalizar da Wilton número 22 um bolo bem rapidinho, um bolo de um quilo, massa de chocolate sabor brigadeiro um bolo bem simples vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 Obrigado. Olha como ele vai ficar com o topo de bolo. Esse bolo é de 1,5kg. E aí E aí E aí